Resteiras da Night E eu quero ver você se remexer E pra dançar essa noite é pra valer Vem dançar, vem dançar, vem dançar Se joga na pista, não pode mais falar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Se joga na pista, não pode mais falar Grava a dignidade do sol que contagia Dança você, dança mãe, dança sua tia E eu quero ver você se remexer E pra dançar essa noite é pra valer Vem dançar, vem dançar, vem dançar Se joga na pista, não pode mais falar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Se joga na pista, não pode mais falar Se joga na pista, vá, 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 vá Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Se joga na pista, vem dançar Cariühr Beleza Se joga na pista Vem dançar Vem dançar Vem dançar E aí, você aí, tá querendo se divertir Chega pra cá, que os feras já vai trocar Se liga na pegada, o que não é mole não Se as feras da noite, a nova sensação Ouvi da linha Jaqueline a Bernadette Vem nessa pisadinha que brudou Que nem chiclete você Chega pra cá, que já vai começar Os feras da noite E aí, você aí, tá querendo se divertir Chega pra cá, que os feras já vai trocar Se liga na pegada, o que não é mole não Se as feras da noite, a nova sensação Ouvi da linha Jaqueline a Bernadette E nessa pisadinha que brudou Que nem chiclete você Chega pra cá, que já vai começar E aí, você aí, tá querendo se divertir Os feras da noite É fim de semana, estou louco pra curtir Estevam a de mil Estou afim de sair com a mulherada Tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha E é fim de semana, estou louco pra curtir Estou afim de sair com a mulherada Tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Tô no meio da galera Na maior importação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Tô no meio da galera Na maior importação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Olha que eu quero, quero Dá uma zeradinha, olha que eu vim aqui Cada um pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zeradinha, olha que eu vim aqui Cada um pega na gatinha Olha que eu vim aqui Cada um pega na gatinha Já vou estúdio fazendo o som acontecer Os Feiras da Night É fim de semana, estou louco pra curtir Estou afim de sair com a mulherada Tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É fim de semana, estou louco pra curtir Estou afim de sair com a mulherada Tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Tô no meio da galera Na maior importação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Tô no meio da galera Na maior importação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Olha que eu quero, quero Dá uma zeradinha, olha que eu vim aqui Cada um pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zeradinha, olha que eu vim aqui Cada um pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zeradinha, olha que eu vim aqui Cada um pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha Olha que eu vi aqui Pra dar um spéguo na gatinha Ei menina, chegue bem pra cá Nessa dança nova que chegou pra lá ficar Rebolinha um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei menina, chegue bem pra cá Nessa dança nova que chegou pra lá tocar Rebolinha um pouquinho, joga de ladinho Baila menina Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir Os Feiras da Night Ei menina, chegue bem pra cá Nessa dança nova que chegou pra lá tocar Rebolinha um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei menina, chegue bem pra cá Nessa dança nova que chegou pra lá tocar Rebolinha um pouquinho, joga de ladinho Baila menina Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir A bala, sacudir, a galera vai curtir Os Feiras da Night Eu entreguei o meu coração Mas você repartiu e me deixou nessa solidão Eu nunca pensei no dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Eu sofro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Adeus, vai, vai, mas agora você vem Diz que se arrependeu, e se arrumou da pessoa Porque eu não estou seguro E meu coração, você já perdeu Chorou, se machucou, se humilhou Queria demais E eu entreguei o meu coração Mas você repartiu e me deixou nessa solidão E nunca pensei no dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Eu sofro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Adeus, vai, vai A nossa história não foi um romance nada mais Eu sei que agora pra você tudo tanto faz O mundo gira da volta, digo pra você Eu não te quero mais E você vai saber o quanto que doeu Foi me perceber quando me perdeu O mundo gira da volta, digo pra você Eu não te quero mais É um esferas da noite Eu entreguei o meu coração Mas você repartiu e me deixou nessa solidão Nunca pensei no dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Eu sofro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Adeus, vai, vai Mas agora você vem Diz que se arrependeu E se arrumou da pessoa Porque eu não sou seu E meu coração Você já perdeu Chorou, se machucou, se humilhou Querido demais Eu entreguei O meu coração Mas você repartiu e me deixou nessa solidão Nunca pensei no dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Sofro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Adeus, bye, bye A nossa história não foi um romance e nada mais Eu sei que agora pra você tudo tanto faz O mundo gira da volta, digo pra você Eu não te quero mais E você vai saber o quanto que doeu Foi me perceber quando me perdeu O mundo gira da volta, digo pra você Eu não te quero mais Os feiras da noite Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá E quantas horas pra te encontrar O café esfria O cigarro apaga O sentimento nasce Cresce e acaba O tempo vai passando O vento leva tudo Não duvide nunca que amo você Só que de amor Ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer E já tô indo embora E já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer E já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Eu vou me dar o tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações E eu tô perdendo tempo Tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá E quantas horas pra te encontrar O café esfria O cigarro apaga O sentimento nasce Cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvido Não duvide nunca Que eu amo você Só que de amor Ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer E já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer E já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer 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 Os Verandamite Pra que tentar fugir, pra longe de mim Pra que tentar seguir, em outra direção Pra que deletar, meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar, do seu coração E eu sei que ainda sou, o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri e ainda sofro Toda vez que eu ouço, o seu nome amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto, não dá pra fugir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Os Verandamite Pra que tentar fugir, pra longe de mim Pra que tentar seguir, em outra direção Pra que deletar, meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar, do seu coração E eu sei que ainda sou, o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri e ainda sofro Toda vez que eu ouço, o seu nome amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto, não dá pra fugir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim E eu sei que ainda sou, o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri e ainda sofro Toda vez que eu ouço, o seu nome amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto, não dá pra fugir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Por isso eu te peço, só mais uma chance Vamos ver Altanite Entra no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí e Maranhão Tocando o meu forró, a nova sensação Entra no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí e Maranhão Tocando o meu forró, a nova sensação Mato Grosso, cantiza a galera demais Mas não posso esquecer Do estado de Goiás Parcela na Bahia, meu CD tá estourado Oi, oi, olha o seu vingado As ferigades tá no sol do ano, é só o rebolado Oi, oi, olha o seu vingado Aqui na Bahia, meu CD tá estourado Oi, oi, olha o seu vingado As ferigades tá no sol do ano, é só o rebolado Oi, oi, olha o seu vingado Valeu, valeu, moçada E todos os varedões E toca-me forró Nos carros de sol Valeu, 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 moçada Bota pra moer E toca-me forró Até o dia amanhecer Valeu, 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 moçada E todos os varedões E toca-me forró Nos carros de sol Valeu, 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 moçada Bota pra moer E toca-me forró Até o dia amanhecer Entendo o clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Distrito federal, pio e maranhão Tá tocando o meu forró, a nova sensação Entendo o clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Distrito federal, pio e maranhão Tá tocando o meu forró, a nova sensação Mato Grosso, que atentiza a galera demais Mas não posso esquecer Do estado de Goiás Um parceiro na Bahia, meu CD tá restaurado Oi, oi, olha o seu vingado Os ferigados tão no sol do ano Só o meu lado Oi, oi, olha o seu vingado Aqui na Bahia, meu CD tá restaurado Oi, oi, olha o seu vingado Os ferigados tão no sol do ano Só o meu lado Oi, oi, olha o seu vingado Valeu, valeu moçada E todos os varedões Que toca meu forró Nos carros de sal Valeu, valeu, valeu moçada Bota pra ruir Toca meu forró Até o dia amanhecer Os ferigados da noite Os ferigados da noite Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Com um olhar vai me notar Mas você não liga Não está nem aí Pro que eu passo Pro que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração que é você Se chego na festa e você está Disparar 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 logo o coração Com teu corpinho A balança É uma loucura É um tesão Mas você não liga Não está nem aí Pro que eu passo Pro que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração Que é você Se chego na festa E você está Disparar logo o coração Com teu corpinho Com teu corpinho A balança É uma loucura É um tesão Mas você não liga Não está nem aí Pro que eu passo Pro que eu digo Eu quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola Pra mim Não dá bola Meu coração Que é você Música 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 Ainda me lembro De tudo que vivemos Você me dava tudo E nada Fiz pra merecer E foi num certo dia Tanta tarde eu acordei Fili pro lado E vi que não tinha mais você E eu te dei razões Para você partir Eu sei Que a coisa mais linda Que era amor Eu não te dei Agora eu choro Agora eu choro Eu falto Eu falto De seu amor E agora eu choro Eu não te dei valor E agora eu choro E hoje eu pude ver Que tudo que me deu Nada fiz pra merecer Choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro E agora eu choro E hoje eu pude ver Que tudo que me deu Eu não trouxe pra merecer Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Ainda me lembro Ainda me lembro De tudo que vivemos Você me dava tudo E nada Fiz pra merecer E foi num certo dia Tanta tarde eu acordei Fili pro lado E vi que não tinha mais você E eu te dei razões Para você partir Eu sei E a coisa mais linda Que era amor Eu não te dei Agora eu choro A falta de seu amor E agora eu choro Eu não te dei valor E agora eu choro E hoje eu pude ver Que tudo que me deu Nada fiz pra merecer Choro A falta de seu amor E agora eu choro Eu não te dei valor E agora eu choro E hoje eu pude ver Que tudo que me deu Nada fiz pra merecer Eu choro, eu choro 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 Eu choro